Olá, seja bem-vindo ao canal Minuto Cardiologia. Eu me chamo Hassan Siaga e vamos dar continuidade ao nosso Minuto Tira Dúvidas. Vamos lá às dúvidas de hoje. A Angela colocou aqui pra gente. Boa noite, doutor. Eu queria tirar uma dúvida sobre o assunto. No meu exame, deu ritmo sinusal, zona inativa, em parede inferior. É grave? Será que tem tratamento? Tem risco de vida? Então, ela fez um teste de esforço e tinha visto ali uma zona inativa em parede inferior. Olha só, Angela, isso aqui é uma coisa que a gente deve sim se preocupar. A zona inativa em parede inferior, ela pode significar alguma alteração a nível segmentar. Quando a gente tem essas coisas que não são muito difusas, né? Por exemplo, você pegou lá, só tem nessa região que a gente chama de parede inferior, a gente tem que ficar assim de orelha em pé, né? Tem que ir lá fazer um ecocardiograma e dar uma olhada se essa zona inativa corresponde ou não a um coração doente. Pode ser que seja, sim, um coração com coronaripatia. Então, respondendo a sua pergunta, pode ser grave. Pode ser grave, sim. E aí o tratamento depende muito do que a gente vê na frente, tá? Vamos à próxima dúvida. A Angela colocou aqui, né? Novamente, ela botou num outro vídeo. Eu vou responder ela, eu vou colocar já já pra Angela, que a gente vai responder em vídeo, né? Vamos lá pro outro comentário. A Maria José colocou aqui, a pancreatite aguda pode causar parada cardíaca? A pancreatite aguda? Olha, Maria José, a pancreatite aguda pode sim causar uma parada cardíaca. A pancreatite aguda, na grande maioria das vezes, ela é de quadros infecciosos. E quando a infecção se espalha, o corpo vai responder de alguma forma. E esse processo inflamatório, um paciente que tem um coração ruim, ele pode fazer um infarto, aquele que a gente chama de infarto tipo 2, é um infarto de consumo. E dessa forma, sim, fazer infartar e ter uma morte súbita. Então, pode acontecer sim. Vamos ao próximo comentário. A Ziza botou, boa noite, doutor, fica com Deus. Ô Ziza, boa noite, fica você com Deus. A senhora sempre aqui com a gente no canal, graças a Deus a gente tem você aqui como participante, né? Vamos lá pro próximo comentário. A Carolina Magalhães colocou, mesmo sendo fisiológico, pode trazer algum problema? Ela perguntou isso aqui sobre esse vídeo, né, do refluxo nas válvulas do coração. Carolina, é assim, o refluxo quando ele é fisiológico, ele não vai levar nenhum problema. O fisiológico, ele nada mais é do que uma variante da normalidade, tá? Ele é uma variante da normalidade. Então, nessas situações, só realmente foi um achado, vamos entender assim. E não significa nada, não vai ter nenhuma repercussão, tá bom? Então, fica tranquilo. Vamos agora, então, pro próximo comentário. O Paulo Henrique botou aqui, boa noite, doutor. Matei um barbeiro e peguei ele com a minha mão, né? Posso ter me afetado com parasita? Qual exame eu tenho que identificar se fui contaminado? Paulo, muito difícil isso acontecer. A não ser que você tenha alguma lesão de pele que favoreça a penetração aí do parasita, né? Aí sim, a gente se preocupa realmente em uma contaminação, tá? E se você foi picado também. Mas se você quer saber o teste, está agoniado, quer saber, a gente faz a gonta espessa, o sangue periférico, tá? Você pode fazer o sangue periférico e pedir um exame de sorologia IgM e IgG. É importante ter os dois, tá? Mas o que vale aqui realmente é o IgM, pra ver se você se contaminou, a sorologia. Mas a gota espessa, o exame periférico também é muito bom, tá bom? Aí você consegue pegar isso aí, ver a forma aguda e tratar e não desenvolver o barbeiro, tá? Aí a Daiane vem a próxima, ela colocou, pra que serve esse medicamento? Boa noite. Ela tá falando sobre o aqui, né? O Isordil, né? Bom, o Isordil, ele é uma medicação que é um nitrato, né? Ele é usado pra dilatação da artéria coronária e dessa forma assim você diminui a dor. Na grande maioria das vezes é pra diminuir a dor do infarto, tá? E na hora, no evento agudo do infarto, ele ajuda a ter um desvio de sangue pra coronária e você ter um desfecho melhor, você diminuir o grau, né, do infarto, você diminuir o tamanho da lesão, tá? Então é um remédio muito bom pra isso. Mas sair na fase crônica não tem muita ajuda não. Eu posso até fazer um vídeo a respeito disso aqui. Se alguém quiser que eu faça um vídeo sobre o Isordil, deixa aqui nos comentários, tá certo? E aproveito aqui e pergunto pra vocês. Alguém que usa o Isordil, será que você tá usando de forma correta o Isordil? Deixa aqui o seu comentário, que isso aqui é importante. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso aqui, tá? Vamos ali agora, o próximo comentário é do Joilson Júnior. Pessoal, mas antes de dizer esse comentário, eu queria pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não vai perder nenhuma notificação. E olha só, diga lá se esse canal não merece a sua inscrição. Tudo que você pergunta aqui eu vou responder. Então isso aqui é uma chance de você ter sempre as suas respostas na ponta da língua. E você não tem aqui fake news, você tem uma resposta realmente vinda de um médico. Então, caramba, ajuda demais. Então vamos ajudar a contribuir com o canal, assim você contribui comigo, contribui com toda uma equipe. E a gente vai seguindo em frente aí adiante, né? Joilson, doutor, boa tarde. Sou portador de válvula óptica bicúspide. Totalmente assintomático. Exame tá tudo ok. No próximo mês eu vou fazer a extração de quatro dentes. É necessário fazer profilaxia com os antibióticos para não causar endocardite infecciosa? Joilson, isso aqui é uma pergunta muito legal, muito boa mesmo, muito boa, muito boa, muito boa. Olha só, existe uma corrente aqui, a sociedade europeia, ela não fala sobre isso. Não fala muito sobre isso, não tem. O que a gente costuma ver é que se você tem uma insuficiência nessa válvula, pelo menos moderada, juntando, mas isso não tá em uma diretriz, mas juntando todo um consenso, eu diria que vale a pena sim. Se você tiver uma insuficiência nessa válvula ou uma estenose nessa válvula, pelo menos de grau moderado. Aí eu acho que vale a pena sim fazer antibiótico-terapia. Opinião de especialista, tá? Isso aqui no Brasil, onde a gente tem muito foco aí do estetococcus pior, gente, tá certo? Então, fica ligado nessa dica aí, eu acho que vale a pena se você tiver alguma insuficiência na válvula. Já aproveita e vou te perguntar aqui, Joilson, se você tem alguma insuficiência, a gente pode tocar mais nesse assunto aí, tá? Vamos à nossa próxima dúvida. Doutor, fiz um eletro resultado do ritmo sinusual normal, hipertrofia biatrial. Mostrei ao meu cardiologista, na minha região, e ele falou que tá normal, tá certo? Olha, um eletrocardiograma com hipertrofia biatrial não tá normal, tá? Mas eu vou te dizer uma coisa aqui, futuro militar, que é muito, é muito ruim o eletrocardiograma nesse momento, tá? Às vezes, essa questão aqui, ela aparece mal posicionada o eletro e dá uma confusão, meu amigo, uma confusão doida que tu não teria noção. Isso aqui é um grande problema. Faça o seguinte, faça um ecocardiograma pra você ficar tranquilo, cara. Mas, muito difícil isso daí, tá? Muito difícil ter uma biatrial que é totalmente assintomático. Tá com cara de erro laboratorial. Falei besteira. Erro de exame laboratorial, nada a ver. Vamos lá, para a próxima dúvida. Olha, Cleusa, doutor Rassanciar, gratidão por ser tão fiel aos seus seguidores, respondendo a nós leigos. Doutor, tenho marca passo, posso fazer esteita? Opa. Olha, Cleusa, agradeço muito, de verdade, o seu comentário. Ainda bem que existem pessoas como você que dá esse apoio, porque tem muita gente que não dá muito apoio, né? Então, assim, isso é bem ruim. Mas, eu acho que você tem que estar falando de... Eu não sei o que é esse esteita que você falou, Cleusa. Pode colocar pra mim aqui, depois eu vou responder pra você, tá? Por texto, mas eu acho que é esteira que tu quer falar, né? Mas, escreve aqui pra gente não falar besteira, tá? Depois escreve pra mim. Eu não entendi. Esteita, eu não entendi. Conserta isso aí, por favor. Vamos ao próximo. A Miriam, boa tarde, doutor. Muito bom esse vídeo. Faça esse exame anualmente. Deus te abençoe. Muito obrigado, Miriam. Eu que agradeço. E vocês veem, né, pessoal? Aqui a gente tem um retorno muito legal. Tem muitas pessoas muito queridas aqui, né? Comigo na comunidade. Você pode ser uma delas também. Participa aqui da comunidade. Você vai ver que você não custa nada. Você não vai perder nada. Você vai ter aqui um amigo pra conversar e tirar suas dúvidas, tá? Vamos lá ao próximo comentário. A Kátia. Boa tarde, doutor. Fiz um teste agométrico. O resultado foi infradesenvergamento do segmento ST. Isso significa... É grave? Olha, Kátia. Infradesenvergamento do segmento ST, eles significam coisas ruins, sim. Tá? A gente tem sempre que afastar, sempre que afastar doença de coronário. Então, o infradesenvergamento pode significar uma artéria entupida. Olha só. Pode significar. Pode. Tá? Nem sempre é. Pode acontecer por vários motivos. Pico hipertensivo, várias coisas. Mas o infradesenvergamento, ele é muito sensível. É um exame muito sensível. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, fazer um ecocardiograma pra avaliar. Vocês estão vendo que eu sou muito fã do ecocardiograma, né? Porque o ecocardiograma, ele revela muita coisa, gente. Mas nesses casos de teste agométrico, quando... Se você fez o teste agométrico, deu esse infra e você foi assintomática, vale a pena até fazer uma cintilografia logo. Tá? Uma cintilografia. Ou, dependendo do caso, se você for moderado o risco, uma angiotomografia de artéria coronária, se você for alto o risco, a gente vai tatear isso. Vai fazer o cateterismo, o que vai fazer, tá? Mas tudo depende se você teve sintomas ou não. Já comenta aqui pra mim, Cátia. Tu teve sintomas ou não teve sintomas? Só teve esse achado aí. Isso aqui é importante. Isso aqui é um divisor de águas surreal, tá? Vamos ao próximo vídeo. Alexandre Natal, show de vídeo. Pô, amigo, muito obrigado pela participação aqui no canal. Fico muito feliz com os seus elogios. Valmir Nascimento, Deus que me enviou esse doutor. Eu estava com arritmia e ele me orientou. Hoje vivo mais tranquilo e muito grato, doutor. Que Deus te abençoe sempre. Caramba, cara, que legal. Fico muito feliz. Fico muito feliz de verdade. Uma orientação, gente. Olha só como você pode ajudar as pessoas. E aqui, olha só isso. Então, assim, compartilha esse vídeo, galera. Compartilha esse canal. Olha o bem que você pode fazer. Então, olha só. O Valmir ficou bem na arritmia dele com o canal. Entendeu? Ele não teve gasto nenhum e a gente ajudou ele. Vamos continuar ajudando, pessoal. Vamos lá. Vamos ao próximo comentário. A Marisa botou aqui... Não aguardo a sua resposta. Marisa, se foi a parte 3, eu já coloquei, tá? Tem que dar uma olhada aí. Eu já coloquei. Tem que assistir o vídeo todo, mulher. Já coloquei. Se eu te mandei... Pessoal, se eu mandar para você escrito, você vai receber a sua resposta em vídeo. Nesse caso, o que vai ser agora, vai ser o Minuto Tiradutos Parte 4. Você vai ter que entrar lá. Entra no canal. Vai na playlist. Vai na playlist. Resposta aos comentários. O vídeo vai estar lá. Minuto Tiradutos Parte 4. Se você receber essa mensagem, tenha certeza. Você está vendo aqui, ao vivo. Vai estar a sua resposta lá, tá? Vamos ao outro comentário. Berenice Detmer. Hum, legal, hein? Muito bom. Opa! Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado mesmo. Já, já vou responder todo mundo aqui também no texto. Eu vou enviar para você, te informando que você recebeu. Que eu recebi a tua dúvida e estou respondendo em vídeo, tá? Então, fique tranquilo. Cremildo. Explicação excelente. Eu estou obrigado por nos ajudar e nos orientar. Um senhor... Opa, aqui deu... Embaçou aqui, tá. E orientar. O senhor é um ótimo profissional. Um profissional excelente. Muito obrigado, Cremildo. Eu me amarro nos seus comentários. Acho muito importante a sua participação. E continue participando, cara. Não tenha vergonha, não. Arrocha aí, arrocha, arrocha. Marcelo Pirose. Show. Ótima explicação. Parabéns, doutor. Muito obrigado, Marcelo. Marcelão, eu espero que você esteja bem, cara. Aí, tudo direitinho, tá? E obrigado aí pelos comentários. Vamos ao próximo. Sônia, muito bom. Parabéns, doutor. O senhor sempre pronto para ajudar. Pô, graças a Deus. Eu fico... De verdade, eu fico muito feliz com esse retorno que eu estou tendo. E é por isso que eu vou continuar com esse quadro. Mas, pessoal, a gente não tem como agradar a todos. Claro, nem Jesus agradou todo mundo. Quem sou eu para agradar a todos, né? Mas eu estou vendo aqui, pelo menos, que a maioria está curtindo. Então, eu vou continuar. E eu até quero aproveitar e perguntar para você. Coloca aqui nos comentários. Você tem gostado desse quadro do Minuto Tirar Dúvidas? Eu acho que é bem legal, né? Fica parecendo até um podcast. Você tira bastante dúvida. A dúvida de uns pode ser a tua, né? Então, é importante você ficar aqui ligado. Vamos ao próximo comentário. A Erika botou, eu morro de medo de fazer esse teste e ter um treco. Acho que é tranquilo, Erika. Você mostrou seus exames lá. Está tudo bem tranquilo. Fica em paz, tá? Pode ficar em paz. Josineide Vieira Braga colocou aqui. Faz oito meses que sou acompanhado por um cardiologistas. Mas ele ainda nunca solicitou esse teste, não, doutor. Josineide, nem todo mundo é obrigado a fazer esse teste, tá? A gente tem que ver o paciente que tiver necessário, né? Não é uma obrigatoriedade, tá? Não é uma obrigatoriedade. Cada paciente depende de cada paciente, tá? Então, talvez o teu médico não achou que fosse necessário você ter que fazer esse exame. Tudo bem? Vamos ao próximo vídeo. Sônia Maciel. Pode beber essa medicação com bebida alcoólica? Sônia, a gente nunca indica, né? Beber com bebida alcoólica. Ou até logo com clortalidona. Mas se vai acontecer um estrago cabuloso? Não, não vai acontecer um estrago cabuloso. Mas você vai interferir sim na absorção da medicação, vai atrapalhar, vai acelerar a absorção dela ou até atrasar a absorção dela. É isso que pode acontecer, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. A questão também é que a bebida alcoólica com a clortalidona aumenta muito o teu ácido úrico. Então, ó, tem que estar ligada. Tem que estar ligada. Mas assim, se é uma contra-indicação formal, não, não é não, tá? Vamos ao próximo comentário. Olha só, Juliana, se ele não tem nenhum sintoma e ele tem um BV de primeiro grau, é até comum que o paciente que faz atividade física apresentar, viu? Um BV de primeiro grau, o paciente que é esportista, tá? E assim, tem que avaliar isso aqui com carinho, tem que ver se realmente teve esse BV com primeiro grau. Mas o BV de primeiro grau não causa muitos transtornos, ainda mais ele não tendo nenhum sintoma. Eu ficaria bem tranquilo, só acompanharia isso aí com o cardiologista, tá? Mas ficaria bem tranquilo quanto a isso, tá? Não há contra-indicação para esporte não, tá bom? Belezinha? Vamos para o próximo comentário. O pessoal ficou bem, né, alongado aqui, mas eu prometi ir e vou fazer. Doutor, qual o melhor horário para tomar um longipino de 5mg de manhã ou à noite? Depende, Eliomar, depende, depende. Você toma outras medicações? Se você toma outras medicações, vamos ter que fazer aqui um jeitinho aí de encaixar. Pode escrever aqui para mim os comentários se você toma alguma outra medicação, que eu vou te ajudando. Mas escreve aí. Ó, doutor, não, eu tomo outra medicação, eu também tomo essa e a gente vai arrumar isso aí, tá beleza? Vamos para o próximo comentário. Faço uso de Atenolol 25, Losartana 12x ao dia, Somalgin 100, Atobastina 40 a 1 ano. Esse medicamento pode atacar o estômago, funiclínico geral, ele me receita o Pantoprazol. Posso tomar por uns dias? Éder, pode dar queimação sim, cara. Principalmente o Somalgin, que é o AS. Ele é um AS tamponado, ele diminui a chance de queimação de gastrite, mas pode sim. E, cara, não tem problema nenhum. Tomando esses remédios, pode tomar Pantoprazol sim, se tiver com mal estado de estomacal, pode tomar até no máximo ali de 10 a 30 dias, não há problema nenhum, tá certo? Então fica tranquilo. Bora para o próximo vídeo aqui. Próximo vídeo. Bora para o próximo comentário. Desculpa, eu tomei rouco, pessoal. O Pastor Luiz. Doutor, eu faço uso de um cup de losartana pela manhã, mais uma noite, mas a pressão não estabiliza. Devo trocar? Pastor, essa aqui é uma dúvida muito corriqueira. A losartana a gente pode até, em alguns casos, dobrar a dose pela manhã e usar uma outra dose à noite. Vai depender muito do teu mapa, se a tua pressão noturna cai ou não. Se tu tem um descenso noturno ou não. Mas se não tiver muito efetivo, ainda tiver muito hipertensivo, é legal trocar sim, tá? Aí vale a pena trocar. Tem que saber que era caso, que era caso é um caso, tá bom? Mas muito interessante a sua dúvida. Mas é bom fazer um mapa de 24 horas, tá bom? Pessoal, então esse aqui foi o Minuto Tira Dúvidas de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Esse aqui é o Minuto Tira Dúvidas parte 4, tá certo? Agora no finalzinho do vídeo, você vai começar já a ver aqui na tela, ó, a playlist que é para você entrar, de respostas aos comentários. Então, entra nas respostas aos comentários, não perca tempo. Vai lá, clica lá e ache o seu vídeo, ache a sua resposta das suas dúvidas, viu? Eu espero ter ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.